Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG aqui do Agora Joga. Eu sou o Pockini, ele é o Tio Sam e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e faça parte da sua comunidade que está crescendo a cada dia mais. Bom, galera, e hoje olha só o convidado que está aqui, você já olhou na descrição, já viu na abertura e tudo mais, meu grande amigo Tio Sam. É nóis, valeu, Frippi. É nóis, cara. Sempre um prazer aí participar. Estamos juntos aí nessas corretas pelos Youtubes e tudo mais. Tio Sam está aqui hoje pra quê? Pra quê? Galera, começou essa série Desafio Temático, pessoal. A gente vai se desafiar aqui no X1, jogando com decks temáticos e tudo mais. Eu gosto particularmente de decks temáticos, então dá pra gente brincar aqui e trocar uma ideia enquanto a gente joga e tudo mais. Mas é o seguinte, a primeira partida a gente já fez e eu tomei o couro. Tá lá no canal do Tio Sam, o link tá pipocando em algum card aqui ou na descrição também tem o link lá pra você correr no canal do Tio Sam e assistir esse vídeo lá. E se você ainda não é inscrito no Tio Sam, coisa que dificilmente eu acho que isso vai acontecer, se você chegou aqui eu acho que você já conhece o canal do Tio Sam. Mas se inscreva também, tá o link aqui na descrição, tem um card por aqui também, corre lá, assiste o primeiro vídeo e se inscreva no canal do Tio Sam também. É isso aí, mas pode deixar pra assistir depois, não tem ordem não as lutas, são duas lutas, vamos lá, vamos ver. E dependendo do feedback de vocês, se a gente der um empate aí, a gente faz a terceira, hein, decisiva. É, olha aí, vamos lá então galera, chega de falar e bora pra partida então. Eu que vou jogar moeda, eu sou profissional da moeda, eu quero cara. Vamos ver se vai funcionar aqui, aqui tem a energia da galera, rapaz. Eu acho que... Na verdade quem acompanha meu canal sabe que eu sou profissional em perder a moeda de começar o jogo. Pelo menos, eu acredito que a galera que está assistindo o vídeo do meu canal esteja torcendo pra mim. Com certeza. Vamos lá galera, é Tim, Tim Tio Sam, Tim Tio Sam ou Tim agora joga, ou Tim Furipe? Deixa aí nos comentários. E vamos ver aqui, ó. Vixe, começou o trem feio aqui, viu? Vamos ver aqui. Dessa vez a galera não tá vendo a minha mão, meio punk. Nossa, eu já fiz um negócio aqui que eu não gostei muito não, mas era o que tinha pra hoje. Deixa eu ver o que eu vou fazer, vou trazer você pra cá. E aí, eu vou jogar você aqui. Ah, cara, eu não vou perder muito tempo não. Tá calepal, Marco, velho. É, eu comecei agora, né, eu não posso te atacar, mas enfim. Ainda não. É o que tem pra hoje. Vamos lá. Olha só o tranquereno. Vamos ver. Poderoso o Psyduck. E, galera, inacreditável, inacreditável, eu consegui usar um suporter. Tá dando sorte participar aqui hoje, Tio Sam. Tipo isso. Ah, galera, espero que vocês curtam. Se gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo, hein? Deixa o like aí, deixa o like lá no vídeo do canal do Tio Sam também. Desafio temático. Tinha um nome melhor que esse, Tio Sam? Fala aí. Não, acho que tá certo o nome. Eu peguei uma carta meio arriscada aqui e provavelmente vai custar a minha derrota. Vamos ver. Mas, vamos lá. Olha só, você tá paralisado. É a nossa vez fazer o quê? É o que tem pra hoje. Então, vamos ver aqui. Olha, rapaz, parece ser interessante, hein? Parece ser interessante. É o que a gente tem pra hoje. Não vai ter mais o que fazer. Pelo menos a gente não tá mais paralisado. E vamos esperar o que o Tio Zero vai fazer agora. Eu não tenho muita coisa pra fazer, não. Vou ter que continuar tentando te paralisar. Não deu certo agora. Paciência. Vamos ver. É a energia da galera aí, ó. A galera está torcendo. Vamos torcer, galera. Vamos torcer. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Não vai ter outro jeito. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Ah, eu não sei se eu fiz a melhor coisa, mas é isso que tem pra hoje. Eu vou jogar você aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso. E aqui a gente tenta... Galera, eu vou te fazer energia, galera. Energia positiva. Nossa, deu 15 coroas. O que faria esse ataque? É 10 pra cada cara? Isso. Nossa, que forte. É, mais ou menos, mas ia dar uma força agora de início. Nossa, muito forte. Cara, confirma uma teoria pra mim. O Pokémon bom do seu deck pra usar aquela cinta furiosa é esse Pokémon aí, esse Corsola, Corsola, Corsola que está na tua mão aí, né? Acho que ele não tem evolução. É, não tem evolução. Então ele ficaria um pouco mais forte, porque ele tem os ataques bons. Ia ficar bacana. É, eu estou fazendo ele dessa vez porque está um pouco de desespero aqui, né? Não está muito fácil, não. Vamos ver o que vai vir aqui na minha mão, galera. Vamos lá. Enquanto você vai ouvindo essa música sensacional de fundo, é a música dos terror, é a música da suspense, é a música das emoções. Vai ouvindo aí. Eu não sei o que eu faço, cara, que estou totalmente perdido. Só pra eu já ter azar aqui, a minha moeda está com a coroa pra cima, a sua está com o cara. Isso já não é justo. Já começa por aí. Eu acho que eu vou arriscar, recuar o meu Corsola já, antecipado. É o que tem pra hoje. Você já vai subir e mandando ver. Deixa eu fazer esse slowpoke aqui, que eu vou de meu Mono Water. Aí, ó. Avisei, né? Eu avisei, né? Avisei? Avisei. Depois ele vai subir com a minha Ocona lá, e aí é um abraço, meu amigo. Olha aí. Olha o leãozinho lá. Nossa, vai fazer três leões? Será? Eu não queria, não. Se eu tivesse que escolher, eu... Eu não queria. Eu vou porque lá, aquela primeira carta que eu usei lá no primeiro turno, eu peguei um Greninja, velho. E eu não quero perder esse froke. Eu quero muito tentar fazer o Greninja. É, pra ficar legal também a gente conseguir fazer aqui o duelo dos destaques. Já rolou esse duelo, hein, galera? Já rolou. Vai lá no canal do Tio Sam pra você ver quem saiu melhor. Partiu de Gema Poderosa aí, ó. Sucesso. Agora, a partir do próximo turno, eu vou arriscar umas coisas legais aí, hein? Vamos ver. Porque esse ataque dá só 50. Vamos ver se eu consigo causar mais dano. Ah, tô meio na dúvida aqui. Tô meio na dúvida. Vai ser isso mesmo. Olha o que tem pra hoje. Tem muito o que fazer, não, galera. Tem muito o que fazer, não. E a gente nem tirou sorte da moeda aí, ó. Excelente. Excelente, meu amigo. Mande as suas energias, galera. Mande as suas energias. Faz aquela bantiga. Ixi, Maria. Olha aí, vindo tudo pra sua mão. Tudo que não veio na primeira partida tá vindo hoje, hein, Tio Sam? Agora tá. Agora joga. Agora tá jogando. Vamos lá. Já deixar com 50 em esse luxo. Nossa senhora. Mas a verdade é que eu não tenho nada. Não tenho o que fazer mais. Tá, mas... O que você já tá fazendo já é o suficiente. Ah, agora sim. Aí, ó. Agora ferrou o total. Valeu as energias aí, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Ele não é que ele conseguiu fazer o TAR do Greninja? É, Corsola. Foi bom. Foi bonito. Foi. Foi intenso. Foi. Verdadeiro. Sincero. Olha aí, hein. Não rolou. Agora o TAR vai ficar sério, mano. E é que eu não tenho energia. Ninguém tem energia. Nesse jogo tá complicado. Bom, é o suficiente. Mas eu pelo menos tenho cartas na mão pra blefar. Ai, ai. Vamos lá. Não, que isso. Eu tenho alguma coisa sim. Vai dar pra fazer muita coisa aqui. Ai, caramba. Viu? Meu Deus. É isso daí. É, foi o que teve de bom. Por enquanto. Por enquanto. Aí, ó. Minha energia que é bom. Sucesso. Mais um turno pra pegar essa energia. Vamos ver. Pelo menos agora a minha moeda parou pra cima, ó. Eu não sei muito o que essa carta faz, mas... A gente só chocou a grande bola aí e já buscou outro Froak. Olha só. E aí, gente. O que a gente vai fazer? Vamos ver a nossa vez. Vem, energia, vem. Olha aí, tiozeira. Ah, aí é complicado, viu? Sobe esse grenio agora aí, vai. Dá uma chance pra mim. Eu quero subir ele, velho. Eu quero muito subir ele. Ah, caramba. Olha lá. Ai, ai. Pela primeira vez na história dessas duas partidas, eu estou em primeiro, hein? Não, no fundo não é assim também, não. Tem outros momentos, acho. Vamos lá. Ai, ai. Não sei não, viu? Se não vier energia aqui, vai ficar complicado. É, mas pra mim também parou de minha energia. Cinco energias em campo que você tem, velho. Eu não tiro nenhum. Vamos ver. Vamos ver. Ixi. É bom. E o pior é que está batendo e reduzindo o dano, né? É, vem reduzindo o meu, né? Na próxima vez de jogar a sua oponente, qualquer dano causado por ataques ou pokémon defensores será reduzido em 20. Verdade. Verdade. Tá triste, tá triste. Estou sentindo a derrota. Estou sentindo. Vamos ver. Vamos ver. Ai, que emoção. Ai, meu coração, gente. Vai lá. Menuzou. Já levamos mais um. Ele está só segurando aquele greninja ali, porque a hora que subir esse greninja, eu não quero nem ver o arrastão que ele vai fazer. Mas beleza. A gente comprou uma carta boa aqui agora, galera. Vocês estão vendo aí. É o seguinte. Eu tenho que subir o greninja agora. Então vamos lá. Só que não veio a energia. Tio Sam está blefando. Estará Tio Sam blefando e montando outra coisa em sua mão enquanto aqui nós não estamos vendo nada? Não veio. Subiu, mas desceu. Vou ter mais um turno. Vou ter mais um turno. Se vira energia, amém. Vou jogar aqui. Beleza. Mas ainda não veio o que a gente queria. Mas, bom, deixa aqui só por segurança. Vamos mandar esse belê pra caixa prego. Show de bola. Galera, estamos a uma carta da vitória, hein? Vai dar empate, gente. A gente vai ter que rolar o terceiro vídeo, hein? E tem que vir energia de água. Tem mais essa. Vai ter que rolar o terceiro vídeo, hein? Arrgh! Porque aí ele consegue fazer alguma diferença nesse carinha aqui. Eu acho que é o único que dá pra usar ele também nesse deck. Essa carta eu acho que é essa aqui. Vamos lá, galera. Causar mais 100 de dano. Show de bola. 100 e 10. E se não vier nada na mão dele, a gente tem sorte. Mas se vier, o bicho já começa a pegar também. O Sun não tá fora da partida, não. Porque com uma energia ali, o Grenin já volta. Deixa eu ver se eu tenho alguma chance aqui, meu amigo. Não tenho. Não tenho nenhuma chance, Furipe. Vamos ver. Não tenho o que fazer, Furipe. Vamos ver. Esse cidadão aqui lhe dá durante a próxima vez de jogar. Qualquer dano causado ao Pokémon Defensor será aumentado por 60. Mas eu não sobrevivo. Não tenho o que fazer. Não tenho nada o que fazer. Eu vou dar pelo menos um dano com o meu Greninja nesse Luxe Racial. Pra falar que houve uma luta entre os dois. Dano diminuído. Muito obrigado, seu tio Sun. E aqui também não veio nada. E galera, olha aí. Então vamos partir para a vitória levando o Greninja. A lona, galera. É isso aí. Nós ganhamos, então. Valeu demais essa partida aqui com o tio Sun. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo já. Mete o tapa aí nesse dedo aí e tudo mais. Curta o vídeo. Vai lá no canal do tio Sun pra ver a outra partida que foi sensacional também. Esse embate entre Luxe Racial e Greninja. Foi sensacional. Tio Sun, muito obrigado, cara, pela sua participação. Por a força que você tem dado no canal sempre. Tamo junto aí. Precisando de alguma coisa, sabe? Que é só dizer. Que isso. Valeu demais, Furipe. Espero aí que todos vocês tenham gostado aí dessa batalha de Starry Deck, né? Que já é uma referência do Furipe, que ele costuma trabalhar bem isso daí. E espero que vocês tenham que, apesar de eu achar que o deck do Greninja é melhor, dessa vez aí rolou uma equilibrada, né? Já ficou uma partida. Se vocês quiserem ter uma terceira partida, eu quero ver esses likes aí, hein? No vídeo do Furipe. Furipe, fala uma meta aí. Te pula uma meta aí de like. Tem que ter um instante. Sem likes, galera, pra gente fazer a partida. Muito pouco sem likes, Furipe. Olha esse Tio Sun. Muito pouco. 200 likes, galera. Se tiver 200 likes, a gente vai fazer a terceira partida desses dois Starry Decks. Pode ser 200, Furipe? Eu ouvi um 200? Ouvi um 200? Alguma proposta? Alguém? Alguém? Não? O Bartelo bateu o martelo aqui. É 200 likes, galera. 200 likes, então, galera. Deixa o like aí nesse vídeo do canal do Furipe, que aí a gente faz uma terceira luta com esses Starry Decks, pra ver aí quem que fica como grande vencedor. Beleza? Exatamente. Então, se você não é inscrito do canal, se inscreva agora. Me siga nas redes sociais. Redes sociais do Tio Sun também estão na descrição. É isso, galera. Até o próximo e... Falou! Falou, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto